Certamente o momento de mais conflito entre a torcida do Atlético e o Atlético dentro de campo desde a chegada de Luiz Felipe Scolari foi a eliminação na Copa do Brasil e a maneira como aquela eliminação aconteceu. Muitos acreditavam que o Atlético deveria ter uma postura diferente se quisesse passar do Flamengo. Tem outros que acreditam que aquilo ali foi o caminho mais óbvio para você enfrentar hoje um time que se sobressai tecnicamente de maneira muito clara aos outros do futebol brasileiro. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu vejo todos os confrontos que o Flamengo teve no mata-mata antes de enfrentar o Atlético e depois de enfrentar o Atlético e para mim fica muito claro que o time que mais levou dificuldade à equipe do Flamengo foi o Clube Atlético Paranaense e isso não deixa de ser uma esperança para a final da Libertadores. Mas eu acho que o debate que a gente vai ter aqui precisa ser muito bem compreendido porque soa, às vezes, até como um certo absurdo. Valeu a pena sair da Copa do Brasil? Óbvio que o Atlético queria continuar na Copa do Brasil. Se passasse do Flamengo teria uma condição absurda de ser campeão mais uma vez de uma competição, que ele já é campeão. Mas, assim, enfrentar São Paulo, enfrentar Corinthians e Fluminense, o Atlético tem condição e condição clara, grande de passar de todos. Eu acho que se você pegar um comparativo entre equipe, temporada, desempenho, momento, talvez o do Atlético seja o melhor de todos. Mas eu fico pensando, existe um efeito colateral de uma eliminação? Existem consequências de uma eliminação? E, óbvio, você perde receita, você perde visibilidade, você perde calendário, você perde oportunidade de título, você perde oportunidade de estar em grandes jogos. Esse é o efeito colateral negativo de ter sido eliminado a Copa do Brasil. Mas existe um efeito colateral positivo? Que, assim, vocês já viram aquele filme Efeito Borboleta? Um fato, ele desencadeia uma série de fatos. E eu tô pensando que essa eliminação na Copa do Brasil pode ser um grande, grande, grande caminho pra um caminho mais tranquilo pra Libertadores. Pra um momento mais tranquilo na Libertadores. Então fica aqui que eu vou te explicar isso. Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ajudar a gente a crescer cada vez mais. A gente bateu 18.200. Faltam cerca de 1.800 pessoas pra até o final do ano a gente alcançar o nosso sonho de 20 mil inscritos. Não sei se vai ser possível, mas... Tomara que sim, tomara que seja. E vou mandar um salve pros nossos patrocinadores, que é muito importante a gente pagar nossas contas aqui. Evolução Pisos e United Gym é a melhor academia de Curitiba. Se você ainda não conhece a United Gym, velho. Tu tá perdendo a oportunidade da tua vida. É uma academia diferente. Com os melhores equipamentos, estrutura pra luta, projeto social, academia top. E, obviamente, também a melhor casa de aposta, a Cateó. Quinta-feira é dia de Copa do Brasil, é dia de Liga Europa. Não esquece de usar o código 3 pontos lá na Cateó, não. Beleza? E mandar um salve também pro meu querido amigo Arnoback. Seguinte, rapaziada. Eu acho que o primeiro ponto a ser dito é que o Atlético vai ter 5 semanas livres até a final da Copa Libertadores. Em um calendário extremamente apertado, 5 semanas livres é ouro. A gente viu no próprio Campeonato Brasileiro alguns técnicos falando que a melhora dos respectivos clubes era a partir de um momento de eliminação. Por isso que eu dou tanta porrada no calendário do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, fundamentais pra uma série de fatores. E a gente vai convocar os 4 fatores essenciais do jogo pra gente abordar um por um e mostrar como essas semanas vão ser, assim, fodidas. Primeiro fator físico. O Atlético é um time que fisicamente a gente já consegue sentir alguma diferença, alguns sinais de cansaço. Contra o Havaí, por exemplo, a gente sentiu um sinal de cansaço. Porque, assim, é uma temporada muito desgastante. É uma temporada que tem um jogo atrás do outro. O Atlético, mesmo eliminado da Copa do Brasil, ele se manteve vivo na Libertadores. E os confrontos contra o Palmeiras foram extremamente desgastantes. Extremamente desgastantes. Então, assim, ter esse momento que não é de folga, não é de sacanagem. Os jogadores, óbvio, podem sair, podem ter um momento ali social, que ninguém é escravo de ninguém. Mas para os jogadores terem uma sessão ali de fisioterapia, poder focar um pouquinho aqui na academia, não ter que fazer só jogo regenerativo, jogo regenerativo, porque isso desgasta muito o músculo. Sabe? Poder correr ali em volta do campo, fazer um fortalecimento muscular. São situações, são situações, assim, que acho que qualquer comissão técnica quer ter. Acho que qualquer comissão técnica quer olhar para esse tipo de... para esse tipo de circunstância e falar, puta, velho, eu acho que é o ideal. Porque a gente está falando de algo como se fosse algo muito especial, mas nada, é o básico. Todo clube deveria ter isso. Mas pensando na sequência da temporada do Atlético, eu vejo o Atlético chegando melhor fisicamente nos jogos por causa dessas semanas livres. Sabe? A rotina, ela desgasta muito, cara. A rotina, ela desgasta muito. E se você comentar, ah, mas a rotina do trabalhador desgasta mais, eu concordo com você, tá? Então a gente já falou do primeiro ponto, que é a questão física. Questão mental. Eu acho que esse aí talvez seja a parada que o Atlético precisa mais treinar, mais buscar, estar bem para essa reta final de temporada. porque é na mentalidade que a gente vai conseguir competir contra o Flamengo. E o mental dessas semanas livres vai ser muito para você concentrar nos seus objetivos. Você traçar os seus objetivos. Ah, quero ser campeão da Libertadores, então vou focar especialmente em ser campeão da Libertadores. Ah, vou conseguir ficar um pouco mais com minha família. É o que o jogador de futebol, ele sente muita falta. Vou conseguir ficar um pouco mais com os meus amigos. Vou conseguir simplesmente descansar. Vou ficar na minha casa. Tudo isso, para o jogador de futebol que vive uma rotina de muita viagem, de muito avião, de muito hotel, de muita concentração, é muito importante. Sabe? O jogador, ele chega mais leve e mais concentrado. O jogador, ele chega com o objetivo diretamente traçado, diretamente pensado. E esse objetivo, ele pode ser buscado de maneira mais significativa. De maneira mais... Pô, eu vou atrás disso de qualquer jeito. Sabe? O próprio Abel Ferreira, ele fala no livro dele sobre a conquista da primeira, da segunda Libertadores, que ele já estava eliminado da Copa do Brasil contra o CRB, e aquelas semanas de treino foram fundamentais para traçar uma estratégia, mas também para manter os jogadores motivados, pensando exclusivamente na final da Libertadores, e quando chegaram lá, todo mundo sabia o que tinha que fazer. E, taticamente, também é outro fator que a gente vai abordar dentro desses fatores do futebol. A gente sempre bate na tecla que, para um jogo grande como esse, você não pode ter apenas o plano A. Você precisa ter o plano A, B, C e D. E a gente sabe como o Filipão, ele sofre por não ter tempo para trabalhar a partir do momento que ele chega no Atlético. E essas cinco semanas, eu não acho que vai fazer o Atlético virar o Master City. De toque para cá, toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para lá, toque para cá. Não acredito que seja assim, sabe? Não acredito mesmo que seja assim. Mas pode dar um repertório ofensivo maior, porque a gente sabe que esse time ainda precisa. Pode fazer com que os jogadores se entrozem um pouco mais, se conectem um pouco mais. pode gerar uma alternativa que o Dorival não está imaginando. Pensar num plano surpresa, pensar num repertório ali de, sei lá, enfim, não sei, preparar o Marlos como arma secreta. Tô brincando, mas assim, vocês entenderam o intuito do que eu tô falando. E para finalizar, questão técnica, né? Porque o jogador, descansado, concentrado, perto da família, trabalhando taticamente, sabe? Entendendo posicionamentos, entendendo movimentações, isso é muito refletido na última parte, que é a parte técnica. Então você acaba vendo seus jogadores crescendo, vendo seus jogadores entregando mais do que eles vêm entregando. Acho que o Terence é um grande exemplo disso. Terence, em poucos momentos, que ele acaba ficando no banco. Olha a diferença de como o Terence entra. Agora imagina semanas em casa. E óbvio que essas semanas em casa não são um fator permissivo para os caras irem para a sacanagem. Não são um fator permissivo para os caras irem dar uma gastada na vida. É para se manter concentrado, é para se manter profissional, é para se manter muito coerente aos objetivos do clube. E eu espero que o objetivo desses jogadores seja muito coeso com o objetivo do clube. Mas assim, é um alívio ter essas semanas. Repito, óbvio que eu queria estar jogando a Copa do Brasil. Mas há males que vêm para o bem. E eu acho que essa eliminação na Copa do Brasil, pensando em uma final de libertadores, pensando até mesmo na sequência de campeonato brasileiro, é um desses males que, de certa forma, faz com que o Atlético tenha um pouquinho mais de esperança, tenha um pouquinho mais de perna, tenha um pouquinho mais de mental, tenha um pouquinho mais de técnica, enfim, que o Atlético possa enfrentar melhor os desafios da reta final da temporada.